Eu vou passar de bololô na sua quebrada dando fuga Acima de nós só Deus, porque o H nós derruba Se tá de pé, os mandra que caem pra pista Santa André, Vila do Sapo, Salto, Itaim, Paulista O Jardim Imperial, Coimbra e Pantanal São Miguel é a mesma fita, Limeira, Jardim Rosana Diadema e Apenha, quebrada do Soberana E se é dia de baile, vou colar nas Aquinate Vila Mendes, Zona Norte, quebrada da Parmalate Bairro 13 e Mauá, mesma fita é nós que tá Tremembé e Budazate, Santa Inês, Jardim Colombo Nós quase travou o motor Em São Bernardo dos Campos De tanto acelerar A GS na Avenida Passamos no São Luís Também no Jardim Silvina E lá na Tamarutaca Só é dia absolut Na favela da DR E lá no Jardim Caluque Sem camisa na quebrada De Juju tô cheio de prata Mão forrada de dedeira Boné dos irmão metralha Que manda o funk do bom Os parceiro de verdade Que canta de coração Pra todas as comunidades No biriri ou no carro Nosso som tá estralando Lá na Vila Carmosina Também na Anália Franco Passei de novo o Corolla Lá na favela da Coca Antes passava a vontade Hoje é só plaque de nota Santana de Panaíba No Tupã ou no Fontales Lutar pra sobreviver Praticando humildade Vou encostar no Planalto Veloso Jardim Verônia F1 com os aliados Sempre longe das crianças Pusloque é tiro na testa Acorte é seguir as metas Na Arábia canta galo E também no Maristela BDS Castro Alves E tá com a Jardim Hebron Nós acelerar na reta Enrolo o cabo da Vestrom Porque é do jeito certo Taca fogo no verdinho No BK Parque do Engenho Fabela do Inferninho E lá na Rua do Meio Nós rumo vários K2 Vila Ed ou São Remo Salve Fabela do Boi Colei no Tupuruvi Que estrala de novinha O Jardim Continental E lá na Vila Maria Se é pra molha as palavras É réde Gelo de coco Coab 1 Amarilha Um salve O X do Morro Fabela do Arroz Doce Memafita não dá nada Osiel e Diviné Salve Vila Missionária Eu não invejo ninguém E sempre mantenho a fé Lá na Fabela da Paz E também em Sumaré Nós é louco consciente Nas letras nós diz em roda Quebrada Continental Barroca e Jardim Flora Se gosta do som encosta Nós não força simpatia Salve São Mateus e L Salve São Marcos Campinas Primavera Primavera Orion No Lucélio ou no Osama Porto Velho Grajaú Vou passar no Jardim Noronha Zéu Morro do Macaco Jardim Luiz e São Carlos Atibaia Oriente E o Jardim Comunitário Nós não breque e acelera Mojimirimira Selva Guarulho Jardim Cumbica Salve Tabuão da Serra Estralando na caixinha Na banca dos aliados É o BDP consciente No parque de São Bernardo E lá no Jardim Castelo É vários menor problema Boa Vista, Centro G Eneste, Vila Ferreira Nos diz que é apologia Mas nós canta o papo reto No Areão, Oi, Pava E Ferraz de Vasconcelo Vila, Progresso, Fundão Jardim Toque, Adriana Pô, tá um renovação Boca do lixo, Cracolândia Então saca do isqueiro Põe fogo no verdadeiro Na favela O Almeida, CTI Nasce o Monteiro Três Maria, Paqui, Itaipas Itapévi, Capuava Favela do Paraguai Itapaqui, Vila Clara Se envolve com os maloqueiros É resumo de costume Salve Helena Maria E o Jardim Queira Lux É todas quebrada Quatro, nós cria e não confunde Mais pesada que o Périclis Em cima do Ferruge É todas quebrada Quatro, nós cria e não confunde Mais pesada que o Périclis Em cima do Ferruge Tamo juntão Caralho, pode abraçar